Olá pessoal, hoje o vídeo é para falar de um assunto muito importante, que é o sistema de informações para o comércio exterior e a mobilidade. Veja que eu estou aqui com o meu tablet, vim tomar um cafezinho aqui em uma padaria, porque eu vou ter uma reunião logo, logo, e estou trabalhando aqui. Então, é um vídeo muito importante porque nós vamos falar disso, do sistema de informação e da mobilidade, a importância que é para você realmente poder estar acessando suas informações em qualquer lugar. Então, acompanhe esse vídeo, essa é a introdução e a segunda parte eu vou dar as dicas do que você precisa fazer para ter um bom sistema de informação e ter mobilidade, tá certo? Porque é muito importante. Se você ainda não está inscrito, aproveita esse momento agora e inscreva-se no canal, clique também no sininho das notificações e toda semana você vai receber um vídeo como esse, com conteúdo muito bom para você prosperar no comércio exterior, tá bom? Então, acompanhe esse vídeo até o final. Bom pessoal, vamos começar então a segunda parte desse vídeo, o vídeo voltado a sistemas de informação e a mobilidade pessoal para você que quer atuar no comércio exterior, tá? Como você viu na introdução do vídeo, isso é vital. Eu acabei de chegar agora no escritório de uma reunião externa e enquanto eu esperava para ser atendido lá na reunião, tá? Eu estava trabalhando normalmente em uma padaria próximo do local da minha reunião, tá certo? Então, é isso que nós vamos falar e eu vou dar quatro dicas. Sem dúvida, esse vídeo não é para esgotar o assunto. Nós aprofundamos e ensinamos você como operar, como fazer todos os detalhes nos nossos treinamentos, que aí são horas de treinamento. Você tem a chance de praticar também o que a gente explica e os treinamentos são para isso. Você acessa o nosso portal acelerexport.com, lá você tem uma série de treinamentos e de vez em quando a gente faz através do Simpa, eventos ao vivo, para justamente você, através da plataforma do Zoom, interagir comigo e eu vou te orientar. Nós temos os nossos treinamentos em EAD, que você acessa, são vídeos gravados como esse, e nós também fazemos o ao vivo através das lives, tá certo? Para os alunos. Então, sem perder mais tempo, vamos falar do assunto de hoje, tá? Que é sistema de informações e mobilidade pessoal, tá certo? Então, o primeiro ponto que eu vou falar é quais são os pilares de um ótimo sistema de informações, ok? Vou falar isso agora, tá? Para você ter um bom sistema de informações, em primeiro lugar, ele precisa ser confiado, que é isso. Que você, quando precise acessar as informações, você consiga, tá certo? Então, você quer, digamos, acessar os seus arquivos guardados na nuvem, por exemplo. Então, você precisa, na hora que você precisa ler um dado, ver uma planilha, alguma coisa, ser fácil, tá certo? E para isso, você precisa de um bom sistema. Existem plataformas muito boas, tá? Que eu vou falar na quarta dica, que são as plataformas onde você armazena as suas informações e também pode colocar seu sistema de informações. Mas, para ele ser confiável, você, quando precisa acessar essa informação, tem que estar lá. Não pode dar pau. Então, existem muitas plataformas hoje. Mas, aquela que funciona é a melhor. E no final do vídeo, eu vou falar quais são as melhores, tá certo? As mais bem estruturadas. E as melhores é porque tem uma melhor estrutura. Outra coisa, um bom sistema de informações, ele precisa ser estruturado. Aí, tem a ver com os recursos que você usa. Se você é um profissional liberal, uma pequena estrutura, o Excel, sem dúvida, é um bom software, uma boa ferramenta para você estruturar suas informações. Existem cursos, inclusive um dos nossos parceiros, que é o Ninja do Excel, tem diversos cursos. Meu amigo Edson, que eu mando um abraço, ele tem... Eu vou até deixar o link aqui do site dele, do Ninja do Excel. Você pode fazer curso, criar bancos de dados. E existem também as plataformas, por exemplo, de CRM, para você colocar também seus dados, tá certo? E a terceira dica para um bom sistema de informações, ele precisa ser barato, porque se ele for muito caro, você não pode pagar. Segundo, é difícil a implementação. E terceiro, você precisa ter facilidade no mês a mês para poder acessar essas informações. Então, se ele for muito caro, muito complicado, você não vai usar. Então, um bom sistema é esse, é aquele que é confiável, é aquele que é bem estruturado, ou seja, que você pode organizar bem as informações e que seja barato, porque algo muito caro você acaba não usando. Segunda dica, tá? Segunda dica é a tecnologia. E a tecnologia tem a ver com duas coisas. Primeiro, o software que você vai usar. Então, existem várias plataformas e eu acabei de dar uma dica também do Excel, que você pode usar para fazer um bom sistema de informações para você, acompanhamento de pedidos, de processo de negociação. Mas, quando você quer fazer um sistema de CRM, o melhor é ter uma plataforma específica. E a outra coisa são os equipamentos. E quais são os dois equipamentos principais? O celular. É por isso que você está vendo esse vídeo, porque eu estou gravando com o meu celular. E a outra coisa, tá? É um tablet. Por exemplo, aqui está o meu tablet, totalmente seguro, com senha de acesso, tá certo? Eu tenho aqui um S7 da Samsung, que é muito bom. Eu prefiro os equipamentos da Samsung, porque são baseados no Android. E é muito mais fácil, muito mais interativo, muito mais aberto. Por isso que eu dou preferência aos sistemas da Samsung, porque são baseados no Android, tá certo? Da Google. Os Apple são muito bons, tá? O sistema Apple é muito bom. Mas é mais fechado, mais complicado e mais caro. Lembre-se que a gente precisa ter sistemas mais baratos, tá certo? Mas é fundamental um tablet moderno. Por quê? Porque quando você vai aí pela cidade, você precisa às vezes digitar. Então veja como é prático. Eu clico aqui, já estou com o meu tecladinho, posso escrever e-mail super rápido. E a outra coisa é o sinal de internet. Tem um bom sinal de internet no seu celular. Porque sempre quando você precisa acessar as suas informações, o Wi-Fi não é permitido, são muitas senhas complicadas, você acaba não usando. Então, se você tem que ter mobilidade e flexibilidade, o seu celular tem que ter um bom plano de dados, porque aí você pode ancorar através do Bluetooth com o seu tablet. E aí você vai ter todas as informações. Você pode, inclusive, no seu tablet, escrever. Você vê, ó, tem uma canetinha como essa, tá? Você tem aqui todas as informações, não perde o papel, sempre fica tudo aqui. Então eu realmente recomendo que vocês façam esse investimento. É um pouco caro, tá? Esse equipamento custa mais de seis mil reais, mas você pode dividir e ter esse acesso que é muito importante. Sem bons equipamentos, que é um celular e um bom tablet, você também vai ter dificuldade para acessar. Então, aqui, em termos de tecnologia, eu falei bastante de hardware, tá? Sem hardware, você também não vai poder acessar as suas informações. Terceira dica, quais são as plataformas? Então, nós vamos falar a respeito agora das plataformas para você hospedar as suas informações. Então, você tem a Microsoft, que o sistema da Microsoft é o OneDrive. OneDrive é a nuvem da Microsoft. E lá você pode pôr as suas informações de forma confiável e quando você precisar, você vai ter. O outro é o Google. E o Google tem o Google Drive, que também é bom. E depois você tem a AWS, que é a da Amazon. Também muito bom. Existem outras, existem brasileiras, mas essas são as mais confiáveis e baratas, tá? Eu, pessoalmente, gosto muito do OneDrive, porque funciona e realmente é relativamente barato, tá? Você tem realmente esse acesso. Usando também o sistema 365, o Office 365, você tem todo o equipamento e o software necessário para você. Você tem um bom sistema de informação e móvel. Aonde você for, você tem ele através de um bom plano de dados, de bom acesso à internet. Então, com esses três pontos, você fecha. E por último, o quarto ponto que eu queria falar para vocês é a questão do treinamento. Você precisa aprender a mexer com isso. E aí eu queria recomendar que você faça os nossos cursos. Entre no nosso site, acelerexport.com e faça os nossos cursos. Se prepare. Nós vamos ter um curso, ainda nesse primeiro trimestre de 2021, sobre vídeo marketing. Para você aprender a fazer vídeos. Mas também vamos fazer um curso sobre sistemas de informações. para você gerenciar o seu follow-up, gerenciar a sua carteira de pedido, gerenciar as suas informações financeiras, sua contabilidade, tudo o que você precisa. Mas para isso você precisa estar treinado. E não adianta você depender só de cursos gratuitos na internet. Invista. Se prepare. Porque os resultados vão vir a partir desse conhecimento que nós vamos passar para você. Tá certo? Se você gostou desse vídeo, gostou dessas dicas, dá teu joinha agora. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita. Se inscreve no canal, tá certo? É muito importante isso. Acompanhe semanalmente. Nós produzimos um vídeo. É um vídeo rápido, com conteúdo. São aulas rápidas para você se despertar e começar a ter mais produtividade no comércio exterior. Tá bom? Então, nos vemos na próxima semana com mais um vídeo de qualidade para colaborar na sua carreira profissional. Um abração, pessoal. Tudo de bom, hein? Nos vemos na próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho